Vem estar ao meu lado Eu não sei por onde seguir Está escuro e faz frio Minhas forças eu perdi Os que eu amava partiram Meu caminho perdeu o sentido Ao chorar no escuro Percebi Havia alguém ali Você estava ali Já nasceu outro dia Posso levantar e viver Descobri teu sorriso E encontrei motivos Na fraqueza achei Tua força No vazio No vazio achei Teu abraço Eu pensei estar só Mas persegui Havia alguém ali Você estava 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 ali Já nasceu Já nasceu Outro dia Posso levantar e viver Vem 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 Obrigado.